Atenção telespectadores do SBT Interior para o top de 5 segundos. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Campo Belo, consulte nossos pacotes promocionais. Então, já pega um papel e uma caneta. É uma receita fácil de fazer. A Natália já está aqui na nossa cozinha preparando os ingredientes. E assim você já pode preparar para hoje ou amanhã, domingo. Não precisa exagerar na alimentação porque é final de semana, né? Na entrevista de hoje eu recebo o Dr. Alex Saurin, médico que trabalha muito com a medicina preventiva. E ele vai falar sobre os 7 hormônios que combatem a obesidade. Olha só! E no nosso quadro de atividade física, vamos saber um pouquinho sobre o neopilar também para a perda de peso? Agora, dá só uma olhadinha na pergunta do quadro tirando as suas dúvidas. Roda a pergunta. Eu gostaria de saber um pouquinho mais o que são moscas volantes. Moscas volantes. Mas o que será isso, né? Dr. Claudio, oftalmologista. Claro, a gente já sabe que é na área da oftalmologia. Ele responde para você e para todas as pessoas que não sabem o que é. Estamos no ar por você! O neopilates está em alta. Muitas pessoas estão trocando a musculação, outras atividades pelo neopilates. Mas será que ele realmente ajuda na perda de peso? Ou é apenas para um fortalecimento e aquelas lindas acrobacias que a gente vê o pessoal aí postando na internet, né? Agora, nós vamos até o estúdio da Jéssica Conte, o estúdio de pilates e neopilates. E vamos saber um pouquinho mais sobre o neopilates para a perda de peso. Confira! Atividade Física Oferecimento Capézio A favorita do mundo Bom dia, Maíta. Realmente é isso mesmo. As pessoas acham que o neopilates é só trabalho de força muscular e acrobacia. Ficar de ponta cabeça. Mas a gente também pode fazer um trabalho para quem está buscando emagrecimento. Então, hoje eu vim aqui para falar para vocês que dá para montar um circuito bem legal com os aparelhos do neopilates e usar o treinamento funcional para isso. Bom, então eu montei três estações. Cada estação combina exercícios de agilidade, equilíbrio e todos para manter a frequência cardíaca acelerada durante o treino. Então, a primeira estação, ela vai fazer o exercício de agilidade e equilíbrio em cima do core skate. Pisa em cima do carrinho, troca para o outro lado. O importante é manter o ritmo do exercício o tempo todo até ela trocar. A segunda estação, ela vai ficar em cima da bola, fazer o movimento de abrir e fechar a perna. Mantendo o equilíbrio, mantendo o ritmo do exercício até trocar de estação. E a terceira estação, ela vai fazer um exercício de subir em cima do slack. Isso, combinando o movimento de braço e de perna. Combina equilíbrio, agilidade e força muscular também. Agora, a gente trocou as estações. Então, as estações vão trabalhar mais fortalecimento abdominal. Mas ainda para manter a frequência cardíaca alta durante a aula toda, para manter o treino com foco no emagrecimento. Então, a primeira estação é no gravity, é o tecido. Vai manter o corpo enroladinho e pedalar igual bicicleta. Agora, o tempo vai ser um pouco mais curto nessa em cada estação. A segunda estação, vai usar o core skate de novo. Ela vai fazer prancha e voltar. Estica o joelho lá atrás. E puxa, força. Isso aí. A terceira estação, ela vai ficar sentada no fix ball e vai fazer o movimento de estender e dobrar os joelhos. Também mantendo o foco, o abdômen contraído, porque lembrando que o neopilates é pilates também. Então, sempre o core tem que estar ativado. Para encerrar a aula, é importante fazer exercícios que voltam à calma. Para a frequência cardíaca diminuir, para elas saírem da aula mais relaxadas também. Então, esse exercício que eu vou usar para os três são exercícios de alongamentos bem simples. O primeiro é o exercício de alongamento posterior. Braço de cara para frente. Respira, enrola a cabeça lá na frente. Mantenha o equilíbrio. E volta devagar. Soltando o ar, enrola e desenrola. O outro exercício lateral, de alongamento de cadeia lateral. Só está fazendo o exercício sereia do pilates, tradicional. Todo mundo conhece. E aqui no gravity, o terceiro exercício é o gato. Também um exercício tradicional do pilates, bem gostoso para a mobilidade de coluna. Dá para dar uma relaxada e dar uma descansada depois da aula. Bom, Maíta, então, hoje o que a gente fez foi uma aula de neopilates voltada para o emagrecimento. Pode ver que as meninas estão cansadas da aula. Isso é legal, esse é o objetivo da aula. Então, tem que sair, tem que perder caloria na aula. É importante sempre procurar um profissional qualificado para isso. Então, o neopilates, procura um estúdio competente para que você possa chegar ao seu objetivo. Até a próxima, Ita. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí, não. E olha só o que tem para você no próximo bloco. Estamos de volta com a Natália aqui conosco. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Bem-vinda mais uma vez, Natália. A receita de hoje é... Ramp de couve. Receita saudável. Bom, fala para a gente por que você escolheu essa receita. Quais são os benefícios? Qual é o diferencial dessa receita, Natália? Essa receita tem pouquíssimas calorias. Tudo saudável. E muitos, muitos nutrientes. Então, ela vai te alimentar muito, mas pouca caloria. E vai ajudar para quem quer emagrecer, emagrecer, manter também. Muitas fibras também, ajudando a regular o intestino. Faça para a gente todos os ingredientes que o pessoal aí de casa anotar. Normalmente, todo mundo faz em casa aquele wrap com aquele pão, que é redondinho, assim, tal. Mas aqui a gente vai trocar o pão pela folha de couve. Então tá. Para ficar mais saudável. Os ingredientes são a folha de couve crua, bem lavadinha. E aí você pode tirar o talinho do meio ou cortar ele bem rente, assim. Mas tem que usar a folha inteira. Aí aqui tem vários recheios. Nós vamos fazer dois diferentes hoje. O primeiro é o com frango e requeijão. Então a gente pegou o requeijão light para começar. E os ingredientes que a gente vai usar é beterraba ralada, a cenoura ralada, o frango. Esse frango aqui, ele tá cozido, é o peito de frango, né? Tá cozido com açafrão e páprica, um pouquinho de sal, né? E a maçã, nesse sabor a gente vai usar também. Legal. E aí nós temos o tomate. E a ricota. A ricota, que pra quem assistiu o programa, acho que faz uns dois sábados, a Natália gravou uma ricota caseira, né? Você mesmo faz essa ricota, tá lá no Face, tá lá no portal do SBT Interior. E a azeitona também, junto com a ricota. Então vamos lá. Tá bom? Então vamos lá hoje, nesse primeiro. Passa o requeijão bem sempre no meio da folha. Aí você pode pegar o frango e colocar. Gente, vocês podem ver que é tudo muito colorido, né? Muito. Quanto mais colorido, mais vitaminas. Mais minerais, né? A gente vai colocar a beterraba agora. A cenoura. E aqui eu cortei a maçã em tiras. Nós vamos fazer em dois recheios, né? Isso. Então a ricota caseira, feita pela própria Natália, a gente vai usar pro outro. Pro outro, isso. Então a gente completa aqui com a maçã. E essa aqui é... Vai dar um gostinho diferente, né? Meio adocitar. Isso, fica bem gostoso. Essa é a primeira receita. Então na hora de você dobrar, cobre o recheio, vira pra um lado. É como se fosse um envelopinho. Olha! E você vira pro outro lado. Já deu água na minha. E ela já tá prontinha. O segundo recheio, então, vai a ricota, que a gente fez em casa. Ou é a ricota ou é o requeijão, né? Isso. É legal sempre ter uma pastinha. Pode ser, de repente, aquela pasta de grão de frio. Sim, pra dar um sabor e pra deixar mais molhadinho, né? Isso, é. A ricota. Aí vamos colocar o tomate. Esse tomate aqui eu dei uma temperada dele com manjericão. Pra ficar um sabor gostoso. Vamos colocar beterraba e cenoura novamente. Que dão um sabor muito bom, né? E são ricos em vitamina A também. Muito legal pra pele, né? Pros olhos. E pra finalizar as azeitonas pretas. Sim, fala que a gente não pode comer gostoso de forma saudável, gente. Olha só. E esse wrap de couve você pode até fazer pra levar pra comer em algum lugar. É só embrulhar num papel alumínio que ele fica conservado. Então vamos... Dá pra colocar num taporzinho também? Então, pá? Sim, também. Vamos dobrar a folha e fazer o envelope. Tá prontinho. Então, Maita, você tem duas opções pra comer esse wrap de couve. Pode ser ele cru, como está, porque já está pronto pra comer. Ou você pode dar uma aquecida. Quem não gosta da couve muito crua, pode dar uma aquecida nele, no fogo. E não precisa colocar azeite e nada? Nada. Só uma frigideira com teflon. Então vai, eu quero provar dos dois jeitos. Vou pegar um aqui. E você coloca um pouco em cima, assim. E ele vai dar uma... Não precisa tampar. Grelhadinha. Pode dar uma... Pode dar uma tampada, mas é tão rápido que não precisa. Você faz assim, depois você vira pro outro lado. Você já vê que a folha aqui, ela já ficou mais cozidinha. E eu posso deixar o tempo que eu quiser pra chegar num ponto que eu queira? Pode, pode. É gostoso até. Ela tá começando a dar uma fritadinha, né? Isso, ela dá uma torradinha, assim, na folha. Fica bem macia. E deve mudar o sabor, com certeza, né? Muda. Deu uma fritadinha, né? Gente, agora é só saborear. Primeiro vou provar. Que tá geladíssimo, né? Olha esse. Esse é um wrap que tem no frango, né? Então, ele é rico em proteínas, tem o cálcio da couve, o ferro, as fibras, vitaminas. Tá bem completo mesmo. Agora eu vou provar o outro, ele fica bem mais firminho, né? Fica bem mais achatadinho, né? Fica fácil de comer. Obrigada pela participação e volte mais vezes, hein? Volte. Nós vamos pro quadro tirando as suas dúvidas e quem responde pra você é o Dr. Cláudio, oftalmologista da cidade de Presidente Prudente. Confira a pergunta. Eu gostaria de saber um pouquinho mais o que são moscas volantes. Olá, bom dia. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Hoje a nossa dúvida é moscas volantes. O que significa moscas volantes? Dentro do olho, o olho é preenchido com um gel chamado vítreo. Com o passar do tempo, isso até na infância, pode acontecer fibroses. E esse gel vai formando alguns pontos esbranquiçados. E quando a gente olha numa parede branca, ou num ambiente claro demais, a gente começa a observar esses pontos, como se fosse um bichinho voando pra lá e pra cá. Então, moscas volantes não é doença. Moscas volantes não é nada grave. A gente chama de fibrose vítrea. Todos nós vamos ter um dia, mais cedo ou mais tarde. Tem pacientes que tem mais, observa-se mais. Tem pacientes que tem e nem observa. O que a gente orienta os pacientes, quando observar a moscas volantes, não fica procurando. Tenta esquecer, ou balança o olho pra direita ou pra esquerda, que ele vai se movimentar e vai sair. O próprio cérebro vai se adaptar e vai passar essa imagem. Agora, quando começa a observar pontos escuros, como moscas volantes, como os desenhos, como os bichinhos, alguns observam como moscas volantes, outros observam como uma gota, outros observam como um risco, tem pacientes que desenham até uma flor. Quando observa essa manchinha, não há problema. Agora, quando tem o flash ou um reflexo, isso deve se preocupar. Procurar o médico o quanto antes, que pode, às vezes, estar puxando a retina. Esse próprio gel que balança pra direita e pra esquerda, pra frente e pra trás, ele mesmo pode tracionar a retina. É na hora que a gente observa o flash. Enquanto estão vendo os pontinhos, não há problema. Mas na hora que está vendo o flash, deve-se procurar o oftalmologista, fazer uma avaliação do fundo do olho, pra poder controlar e ver se está tudo bem, ou se é necessário um tratamento. Bom final de semana, bom dia. E hoje, está aqui conosco o doutor Alex Saurin, que trabalha muito com a medicina preventiva, né doutor Alex? Bom dia. Bom dia, Maíra. Eu acho que hoje, o melhor caminho é a gente realmente se prevenir, né? Com certeza. A prevenção é a alma do negócio. É a alma do negócio. E o doutor Alex vai falar sobre os sete hormônios que combatem a obesidade, é isso? Isso. Existem sete hormônios que estão relacionados à obesidade. A grelina é um dos hormônios, a leptina é o segundo hormônio, a insulina, o terceiro hormônio, o glucagon, o quarto hormônio, o GH, que é o hormônio do crescimento, é o quinto hormônio, a testosterona, o sexto, e o estrogênio, o sétimo hormônio. Bom, e fala um pouquinho então pra gente, qual a função de cada hormônio desse, né? E que pra gente conseguir perder peso, pelo que eu mais ou menos entendi, todos esses hormônios têm que estar funcionando em harmonia, é isso? Pra que uma pessoa consiga perder peso, esses hormônios, eles têm que estar todos equilibrados. Se eles estiverem em desequilíbrio, a pessoa vai ter uma tendência a engordar. Na verdade, pode surgir uma obesidade quando tem um hormônio desse que está desregulado. É mais ou menos isso? Quando prevalece um, ocorre um desequilíbrio, ocorre... Então vamos aprender agora como é que isso funciona. O primeiro hormônio relacionado à obesidade, que foi descoberto na década de 90, é a leptina. A leptina é o hormônio da saciedade, é ela que promove a saciedade no nosso organismo. Quando você ingere uma determinada quantidade de alimento, a própria célula gordurosa, o tecido adiposo, ele produz leptina e a leptina vai sinalizar para o hipotálamo, que é um centro regulador da saciedade lá no cérebro, que você já está satisfeito. A grelina é o hormônio relacionado ao apetite. Quando você fica longos períodos sem se alimentar, o nosso estômago produz a grelina e você passa a ter fome. Quando você tem um desequilíbrio entre a grelina, que faz você ter o apetite, ter fome, e a leptina, que freia o apetite, que te dá saciedade, a tendência é de você engordar. Porque aí você come compulsivamente. Compulsivamente. Quanto mais a pessoa... Existem estudos que mostram que pessoas obesas não conseguem ter a sinalização da leptina. É como se ele tivesse... Ela não tem a saciedade, é isso? Isso. É como se ela tivesse uma resistência à leptina. A leptina não age, então ela não tem saciedade. Ela come por compulsão. Certo. E depois que você explicar todos, a gente vai voltar. E aí você tem uma forma de reverter isso, claro? Tem. Tem como equilibrar esses hormônios. Certo. Bom, então vamos continuar pra você explicar o que é isso. Outros hormônios que estão relacionados também ao acúmulo de gordura é a insulina e o glucagon. A insulina é produzida pelo pâncreas. A função da insulina é retirar o açúcar, a glicose, que você ingere através do alimento, tirar essa glicose e colocar ela dentro da célula pra fornecer energia pra célula. Certo. Quando você ingere alimentos de alto índice glicêmico, como por exemplo, arroz branco, pão, batata, o próprio açúcar, farinha branca, isso faz com que aumente muito os seus níveis de insulina. E o aumento dos níveis de insulina favorece uma deposição de gordura na região abdominal, no abdômen inferior. Que é onde ninguém quer, né? Essa gordura, né? E o glucagon é o hormônio que vai contrabalancear a insulina. Ele faz o efeito inverso da insulina. A insulina armazena a gordura e o glucagon faz a queima dessa gordura. Tá. Então, se, por exemplo, esse que faz a queima, se ele estiver desregulado... Se ele estiver baixo, a tendência é engordar. E aumentar essa gordura na região abdominal, é isso? Na região abdominal. Se você tiver muito, um aumento muito grande também da insulina, tendência também de ter um acúmulo maior de gordura na região abdominal. Um hormônio que nós falamos, que é a grelina, a grelina também estimula a produção do GH, que é o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, ele é produzido à noite, durante o sono. É o que o nosso organismo produz, o hormônio de crescimento. Ele tem uma função de aumentar a massa magra, aumentar a massa muscular e fazer a lipólise, fazer a queima de gordura. A partir do momento que você aumenta a quantidade de massa muscular, você aumenta o seu metabolismo, você consegue queimar mais gordura. E existem também outros dois hormônios. A testosterona, que é o hormônio masculino, e o estradiol, que é o hormônio feminino. A testosterona, ela tem um papel anabólico no homem, ele faz um aumento da massa muscular, ele também promove uma queima de gordura. E o estrogênio na mulher, quando ele está alto, ele promove deposição de gordura a nível de quadris. E quando ele está baixo, próximo da menopausa, ele promove um aumento da gordura no abdômen inferior. Também no abdômen? Também no abdômen inferior. Quando a mulher é jovem, ela tem o estrogênio alto, então ela costuma ter um quadril mais volumoso. Certo. E quando ela está próximo dos seus 50 anos, ela já afina um pouco o quadril, e essa gordura se desloca para a região do abdômen inferior. Mais ou menos a maioria do biotipo que a gente encontra nas mulheres mais velhas mesmo. Isso, isso mesmo. Afina aqui e aumenta um pouco aqui. Bom, então assim, a pessoa está obesa, chega no seu consultório, e como é que você vai ver? Através de que tipos de exames que você vai ver o controle desses hormônios todos? Primeiramente, Maíta, nós vamos fazer uma história clínica para ver os hábitos alimentares dessa pessoa. Em segundo lugar, a gente faz um exame de bioimpedância para avaliar a constituição corporal. Através da bioimpedância, nós conseguimos ver a quantidade de massa magra que ela tem, de músculo, a quantidade de gordura, o percentual de gordura e o percentual de água. Porque assim, doutor Alex, é muito importante isso que a gente está falando aqui hoje, porque se a pessoa resolve fazer um regime, tá? Que ela entre numa dieta tal, mas se ela tiver com esses hormônios desregulados, né? Baixo, alto, não sei como você está falando, talvez ela não consiga atingir o objetivo. Ela não vai conseguir perder peso. E não sabe o que é que está acontecendo, né? Ela pode ir para a academia, fazer um monte de atividade física, mas se ela não tiver uma dieta equilibrada, e os hormônios equilibrados, Funcionando normalmente. Normalmente, ela não consegue perder peso. Às vezes até perde um pouquinho, mas não vai atingir o objetivo final. E às vezes não consegue manter também, né? Porque se não resolver o problema... Essa é a grande questão. Perder peso é fácil. O duro é manter o peso. E aí que entra o equilíbrio desses hormônios, né? Se você conseguir equilibrar através de uma alimentação saudável. O ideal seria o quê? A gente consumir em todas as nossas refeições, todos os grupos alimentares. Consumir 40% de carboidrato, 30% de proteína e 30% de gordura em todas as refeições. Se nós conseguíssemos fazer isso em todas as refeições, 40, 30, 30, seria a dieta equilibrada, uma dieta hormonalmente correta. Certo. Favoreceria o equilíbrio desses hormônios. Bom, e aí você estava explicando que você faz um... A gente vai fazer uma história clínica, vê os hábitos da pessoa, faz a bioimpedância e faz a dosagem desses hormônios. A gente pede... Para ver tudo como está. Como está. Que pode ser feito através do exame de sangue ou exame de saliva. Nós pedimos a dosagem do hormônio. E depois, no retorno, a gente, se tiver algum desses hormônios desequilibrados, a gente promove o equilíbrio. Sempre dentro das doses fisiológicas, com bastante cuidado. Não tem problema nenhum. E aí volta tudo a funcionar normal? O organismo volta a funcionar, o metabolismo da pessoa começa a aumentar e ele começa a perder peso. Quando você tem... Pratica atividade física, tem uma alimentação saudável e tem os seus hormônios equilibrados, você consegue atingir o seu objetivo. Bom, então eu acredito que se a pessoa está obesa, né? Está querendo perder peso, a primeira coisa, além de atividade física, alimentação, acho que a primeira coisa é ver se ela está com os hormônios funcionando tudo adequadamente, né? Com certeza. Bom, gostaria de mais uma vez agradecer a sua participação. Deixo à vontade, se você quiser passar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo, para frisar mais alguma coisa sobre esse assunto. Gostaria também de falar que tem muitas pessoas que fazem dietas da moda, alguns tipos de regimes, assim, por conta própria. Isso é muito perigoso para a saúde, tá? Você pode, às vezes, estar entrando em uma desnutrição proteica ou calórica, ou mesmo perder massa magra. Sem contar que... Quando a pessoa emagrece, ela não perde só gordura, ela perde massa magra também, que não é o ideal. Então, o ideal é que você perca peso lentamente, com orientação de um profissional da área, com orientação de um educador físico na atividade física, com orientação de uma nutricionista na parte alimentar. Perder peso com saúde, né? Com certeza. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação. E você, né, fica à disposição para tirar dúvidas dos nossos telespectadores, ok? Ok, eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. E você já sabe, né? Atividade física, alimentação balanceada, muita água, dormir bem, né, doutora Alex? Um lazer, tudo isso faz parte de uma melhor qualidade de vida, não é? Eu espero por você sábado que vem, aqui no SBT Interior. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.